E ainda falando sobre saúde, gente, hoje, dia 21 de setembro, é lembrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Alzheimer. Essa doença que atinge o cérebro afeta mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros. Isso quem diz é o Ministério da Saúde. Ainda não há cura, mas os médicos alertam para o diagnóstico precoce, que pode ajudar o paciente e a família a lidarem melhor com o avanço da doença. As mãos são de quem trabalhou uma vida inteira. Os olhos de quem viu a história passar. Dona Maria era uma mulher extremamente ativa, mas hoje vive assim, sentadinha numa cadeira. Para ir de um lado para o outro, precisa da ajuda de outras pessoas. Acontece que há sete anos a família descobriu que ela tinha Alzheimer. A família tem papel fundamental no acompanhamento de Dona Maria. O neto a carrega no colo. Marlos ajuda a avó a todo instante e sabe que é preciso ter paciência. Ele diz que a doença evoluiu muito rápido. Foi um esquecimento grande, ela esquecia tudo onde colocava as coisas dela, passou a se alimentar direito, a não cuidar direito da higiene pessoal e da casa. Então nós notamos que havia algo de muito estranho com ela, né? Ela chegava a confundir você com o esposo dela, depois veio a agressividade, como é que foi? Isso, correto. Mas teve uma situação que ela passou muito mal, ela realmente não reconhecia ninguém, ela morava sozinha com o companheiro dela, né? Então nós resolvemos buscar ela para morar com a gente. A filha diz que antes do Alzheimer, Dona Maria adorava receber visitas, mas com o passar dos anos, começou a evitar as pessoas. O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro e vai progredindo com o passar do tempo. A doença quase sempre acomete as pessoas com mais de 60 anos. O indivíduo começa a ficar repetitivo, começa a fazer as mesmas perguntas, ele pode virar constantemente, se esquecer de objetos, esquecer compromissos e até mesmo esquecer de tomar os seus medicamentos, por exemplo. A pessoa também pode apresentar dificuldade na linguagem, começa a se esquecer de palavras, começa a ter dificuldade em iniciar uma conversa, de compreender uma conversa e também uma dificuldade de aprender coisas novas. Segundo este médico geriatra, nem sempre o diagnóstico acontece de maneira precoce. Ainda não foi descoberta a cura, mas é possível amenizar os sintomas. Hoje nós temos algumas drogas disponíveis para o tratamento da doença, mas, infelizmente, essas drogas têm um benefício limitado. Elas podem retardar a evolução da doença, frear a evolução daquela doença. O tratamento também é feito com apoio à família, um apoio àquele cuidador, porque o indivíduo que está ali do lado, ele precisa estar bem para cuidar daquele idoso.